Mano, hoje eu vim aqui pra ficar forte galera Aqui ó, olha o tamanho do mu... É, deixa pra lá, vamos começar o vídeo porque... Tá, tá ruim o negócio aqui, tá certo? Vem monstro, vem monstro, pode vir comigo monstro Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E novamente, cá estamos aqui na nossa série de SimSimi Porque vocês tá ligado que o SimSimi, esse pinto, hoje ele acordou de alto astral, mano Ele acordou de alto astral, alto astral E hoje a gente vai botar, foder até o talo Pra ferrar, pra não falar o português correto aqui nesse vídeo, tá certo galera? Então, eu vou começar com uma pergunta da Dani Silva E vou dar um oi pra ele, oi? Tudo bom? Tudo! E você? Vai, pergunta da Dani Silva, você já... Beijou? Hoje? Me dá um beijo Um beijo na boca Tá, não Não Beijo Na boca não Não, beijo na boca não Onde você quer? Trota em mim gostosa Ai Jesus! Perigosa E temos uma pergunta aqui, eu tô com a colinha aqui do lado, né Uma pergunta do, do, do Mano Jabuti SimSimi, qual é sua tribo? Qual que é a tribo do SimSimi? Vamos lá ver, vamos lá ver Bem, é a Perkbondarsenajadzika Galera, hoje a gente vai botar Inde... Inde... Fii... Nido Indefinido Já se olhou... Já se olhou... Ah... Não SimSimi, eu sou um tanto... Forever Alone Peru, hoje você está de alto astral, opa arrumar aqui, será que o sensível está de alto astral, hoje meu peru está de alto astral, mano, e você que pensava besteira, meu peru de alto astral, que piada velha, e temos uma pergunta do Léo Craft, o Léo perguntou, Sim Sim, você é pai de família? Será que ele é meu, eu vou escrever certinho aqui, vamos corrigir, família, ah, que delícia, cara, mano, o Sim Sim tá muito safadinho, eu não sei se ele é homem ou mulher, mano, você é homem ou mulher? É bicha, vamos ver mais uma perguntinha, deixa eu pensar aqui, pensa, 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 pensa Então vamos lá galera, eu, eu, eu lembrei uma pergunta aqui, uma pergunta, hahaha, olá, pergunta Sim, Simi, tá aí, vamos ver se ele ainda tá aqui, trabalhando Posso falar uma coisa ou melhor pedir? Sim, o que, o que quer, fala, me manda uns nude, nude seu, Rafael, não, eu não sou o Rafael, não lembra de mim? Lembro sim, daquela noite deliciosa, ai delícia, vamos lá, me empolguei, desculpa, desculpa Mano, o Sim Simi, ai, até babei mano, até babei, até babei Vamos perguntar uma coisa, ai, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, ah, vamos ver se o Sim Simi conhece a Kepera Você conhece a Kep, a Kepera A unha estressada Hã? E a Megan Fox, eu não sei se é assim que escreve Melhor casal do mundo, auto sexo Sexo Oh como se o sexo, gay Ha! gay Mas então galera Vamos fazer assim Vamos ficar com esse vídeo de sim sim por aqui E se você quer mais sim sim Aqui no canal Deixa aquele like bonito aqui no vídeo do Marispok Só clica no joinha E também poste aqui nos comentários A pergunta que você quer que eu faça Para o sim sim que eu acho que eu vou escolher As prints e vou colocar No próximo vídeo de sim sim pra vocês Tá certo? E pra finalizar o vídeo de um jeito diferente Meu querido Adamastor Vai passar aqui na tela todo bonito Desfilando E um forte abraço do Marispok Falhou Vamos lá Falhou Falou Ele é gago Ele é cebolinha Ca-ca-ca-ca-ca Ca-ca-ca-ca Obrigado.